Olá, está no ar o Brasileiros Mundo Afora. No programa de hoje você vai saber por que a liberação da maconha tem levado brasileiros ao Uruguai. Dica de viagem para o Egito. Tem o depoimento de um cantor brasileiro que mora há 8 anos em Moçambique. Uma comida típica da Espanha. Curiosidades sobre a Escócia no quadro Vira Mundo. E um bate-papo com o nosso correspondente na Alemanha sobre a ameaça do Estado Islâmico na Europa. Vim convidado para fazer um espetáculo aqui em 99. Então eu vim com a minha banda, fizemos um espetáculo aqui. E passei a vir aqui vários anos seguidos, né? Fazer o mesmo espetáculo. E até que resolvi, recebi um convite para morar aqui, para ficar aqui. Então eu aceitei o convite e estou aqui até hoje, né? Oito aninhos. Com um repertório cheio de canções da música popular brasileira, Madeira hoje se apresenta em bares e restaurantes. Na música ele afirma que Brasil e Moçambique têm várias semelhanças. A nossa percussão, a nossa batida, o nosso swing é todo africano, cara. Se você prestar bem atenção, tem tudo a ver com eles aqui. Musicalmente falando, a dança também tem tudo a ver com eles, né? Então, com exceção da dança clássica, que é mais europeia. Agora, de resto, as manifestações culturais do Brasil, por exemplo, o Carnaval em Salvador, tem tudo a ver com as manifestações culturais aqui, né? Aqui não tem... Já teve o Carnaval, como lá? Agora está voltando outra vez, mas é parecidíssimo. Apesar de ter a vida profissional estruturada em Moçambique, Madeira diz que ainda tem o desejo de voltar para o Brasil. Eu, no tabuleiro da vida, eu sou o peão e Deus é que manda em mim, entendeu? Ele é que joga com o meu tabuleiro. Se ele pegar em mim e disser, Madeira, você vai agora voltar para lá e me colocar ali, eu vou de bom grado, entende? Agora, vontade a gente sempre tem, porque nós temos lá os parentes, nós somos ali, né? Onde a gente nasce, eu acho que é onde a gente deve morrer, eu penso mais ou menos assim. E eu vou lá constantemente, então a saudade não é assim tão grande quanto isso, mas pretende voltar assim. Mas agradece tudo o que recebeu do país que o acolhe há oito anos. É um país maravilhoso, é um país rico a nível de tudo, né? A nível de tudo. As pessoas são muito receptivas, as pessoas são muito abertas, são muito legais. Você tem um país lindíssimo, do sul ao norte, ou do norte ao sul, como queiram. Um país lindíssimo, cheio de riquezas naturais, de belezas naturais. E Moçambique, ele não dá nada a ninguém, ele oferece. Ele oferece, está aí, fiquem à vontade, curtam à vontade. Usufrua bastante, então eu gosto imenso daqui, me identifica imenso. Legenda Adriana Zanotto